É o caso do Pio XII, né? Do Pio XII os judeus ficam aí esbravejando, porque os judeus dizem não, ele não se pronunciou publicamente. Aí o Papa Francisco, sabiamente, o que o Papa fez? Ele abriu o arquivo de Pio XII antes do tempo. E ele falou assim, numa entrevista, inclusive, a última viagem apostólica dele, ele falou no avião, ele falou, não, a igreja não tem medo da verdade. A igreja não tem medo da sua história. E aí falaram pra ele, ah, mas não teria que esperar 70 anos da morte do Pio XII pra abrir o arquivo? Ele falou, teria. Ele falou, mas quem que determina essa lei? É um Papa. E quem que pode abolir a lei? Outro Papa. Então eu tô abolindo a lei. Ele falou, eu vou abrir a exceção. E ele permitiu que os arquivos fossem abertos. O que aconteceu? O que aconteceu? Semana passada, um grupo de historiadores encontrou evidências documentais de que o único governante europeu que avisou o governo dos Estados Unidos pedindo socorro contra o nazismo, primeiro, antes de todo mundo, foi o Vaticano. E quem que mandou a comunicação ao governo americano pedindo ajuda? Pio XII. Foi ele que fez isso primeiro. Tá documentado, né? Se contra fatos não há argumentos, contra documentos não há argumentos. Então, quer dizer, e outra coisa, o pessoal estimava que o Pio XII, pessoalmente, teria salvado 800 judeus. Só isso, se ele tivesse feito isso, só por isso já estaria, assim, de bom tamanho. Qual governante europeu fez isso? O rei da Inglaterra, na época, lá, o pai da rainha, ele salvou 800 judeus? Não salvou. Beneficiou um ou outro, mas não salvou tudo isso. E aí, descobrindo que os 800 judeus do Pio XII, eram só os judeus que ele escondeu em Castel Gandolfo, que é a casa de verão. Ali tinha 800. Nos outros conventos de Roma, ele escondeu, na verdade, um total de 15 mil. Então, na verdade, o número é muito maior. E isso é só o começo. Existem vários documentos aí do pontificado de Pio XII que não estão abertos. Então, o pessoal está pegando isso. Então, quer dizer, quando a gente olha para a verdade dos fatos, a gente vai ver que, geralmente, quem esbraveja tem outros interesses políticos, ideológicos. E aí, qual é o grande problema? É, às vezes, a igreja dar moral para essa gente, ficar dando em pop aí, batendo palma para louco dançar. Isso aí é bobeira. Tem que ignorar essa gente aí. Vamos, na verdade, histórica e acabou. 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 Vamos, na verdade. Vamos, na verdade. O que é isso?